Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Criatório Marela aqui na área Hoje eu vim aqui falar pra vocês de uma dica aqui muito legal Desde já, deixe seu like, compartilhe esse vídeo Se inscreva no nosso canal, agradeço aí o canal Nesse mês aí deu uma crescida legal E o YouTube tá notificando aí E o canal tá desenvolvendo, agradeço aí a galera E com gratidão aí, eu tô fazendo esse vídeo aí, indicando um novo produto aí Que eu testei essa semana Semana não, esses dias aí eu venho testando, né O amigo Flávio Braz, mandou pelo amigo Flávio Coutinho Aqui pra Brasília E alguns, né, e eu comprei um desses Pra conhecer esse produto E simplesmente, pessoal, é o melhor grit mineral que eu já testei Eu mesmo fazia meus grits, né Eu acrescento algumas coisas, tem aí no canal Mas esse daqui é perfeito, pessoal E tem assim Vende eles nos baldão maior, né Vende ele assim nas garrafinhas Aqui é pra pássaros pequenos Pequeno porte Mas eles tem um tamanho maior Também dos grãozinhos aqui, ó Pra bicudo, trinca-ferro, sabe Pássaros de médio porte Vocês veem aqui, ó Os grãos aqui da... Os minerais aqui da... Casca de ovo Os minerais aqui são pequenininhos As aves pegam tudo, pessoal Pegam muito bem E isso aqui é excelente Esse grit mineral é excelente aí pra as aves Indico aí Eu não tô recebendo, nem ganhando nada Nem sendo patrocinado por esse produto Mas... Os produtos aqui que eu vejo que dá certo Que... 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 O pessoal Que eu testo E aprovo Eu indico aqui pro... Pro... Pro canal Aqui, ó Grit mineral orquestra Benefício Corrigem Imperfeições do bico Do pássaro Para melhorar e... Para melhorar a queda da... A quebra das sementes É... Fortalece A parte de ossa E deixa as pinas mais brilhantes Mais brilhantes por quê? Por causa do uso do mineral Isso aqui é muito importante Na época da muda E pode usar o ano todo, né? Não só na época da muda Então eu indico, pessoal Indico, aprovo Só indico as coisas que eu testo e gosto Gostei demais Tá de parabéns aí, ó A empresa que fabrica Pra mim, o melhor grit mineral Que eu já experimentei aqui Para as aves Grande abraço a todos Aqui é... Minha cachorrinha Ivy Pra quem não conhece Participou agora do vídeo, hein? Grande abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.